Mãe, eu acho que a gente vai no médico, né? Vamos sim, é bom que seja no mínimo uma virose. Enfim, virose. Bom dia, doutor. O que são essas placas certificadas de melhor escrita? Melhor paracetamol escrita em 2023? I-BEST? A gente tá no médico mesmo? Eu sou o Carlos Médico e permita me perguntar se está tudo bem com você? Uma leitura com clareza. Fascinante. Ah, então, doutor, meu filho disse que machucou o braço, mas eu acho que é só uma desculpinha pra não ir pra escola, sabe? Entendo. No mínimo, isto é uma virose. Virose? Vigível? É sempre virose. Pra farmácia, pra entender a letra de médico. Aqui está a sua receita. Agora eu quero ver... Melhor paracetamol escrita. Se precisarem, é só retornar. Ah, tá explicado. Falha na Matrix. Uma receita tão bem escrita assim, só uma falha mesmo. Falemos.